Música Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra todo mundo, a gente tá saindo aqui da casa da nossa amiga caminhoneira A gente passou aqui a noite na casa dela Agora ela vai levar a gente num posto de gasolina Onde tem um monte de caminhão indo pra São Paulo, pro Rio, pro Espírito Santo E vamos ver se a gente consegue uma carona direto pra Vassouras É fé, hein? É fé! A gente tá querendo encontrar um caminhão indo pro Espírito Santo, né? Aham Que aí passa lá na nossa cidade, vamos ver Ou pra Minas, alguns lugares de Minas passam lá também Então é isso, bom dia pra todo mundo, Deus abençoe sua casa, sua família E vamos com a gente nessa saga pra chegar em casa E levar um muchacho em segurança Olha nós aí de novo, todo mundo Agora nós estamos indo pro posto de gasolina pra tentar uma carona pra Espírito Santo E eu tô trabalhando no taxista deles É? Obrigado, viu? Eu sou um taxista deles Olha, a gente quer agradecer mais uma vez você aí pelo carinho, por ter recebido a gente Deus te abençoe aí muito Eu tô indo no caminho sorteio na minha casa, lá no meu café Paraná-te? Mas, bah, aqui tem leite quente! Paraná-te lá! Já estamos aqui no posto e vamos começar a nossa saga de caçar um caminhão pra conseguir carona Já tomamos alguns não dos estampaninhas? Ah, não acredito! Vamos tentar mais, a gente já tentou com os três ou quatro e não rolou isso Olha que bacana, você vai perguntar, já conseguiram carona? Não! Não, ainda não! Mas, conseguimos almoço Almoço grátis! Tem mais uma? Dois almoços grátis A gente tava ali na bomba, né? Esperando pra ver se consegue uma carona na bomba de óleo diesel Aí passou um caminhoneiro muito simpático Falou, ah, você já comeu? Então eu falei, não, vou procurar uma comida ali no restaurante Pega, tem uns vale aqui que eu não vou usar mais e vou te dar Aí deu o valor de R$29,00 em vale pra gente E aí a gente comprou uma bomba de óleo diesel Aqui é caro, só que como o vale só vale pra aqui A gente falou, vamos comprar dois, né? Aí deu R$29,60 e tal Mas vamos comer churrasco gaúcho Mas o vale só vale pra cá? O vale só vale O vale vale, porque valendo valeu o que valia E o que vale? Ela vale, mas você vale muito Muito mais Acabou de passar uma caminhonete aqui com a placa de juiz de fora Uma frontier de uma empresa Nós estamos indo atrás dele, que a gente parou ali Vai que ir, né? Eba! Onde é que você tá? Num caminhão Conseguimos uma carona Depois de mais de quatro horas procurando Viu? Falei, tem que perseverar Tem que ter esperança e fé que o troço acontece Agora a gente vai de carona até São Paulo E ele vai ver, vai pegar uma carga lá Quem sabe, às vezes tem até uma carga lá pra pertinho de casa Não sei Tomara, tomara Bom, então é isso Vamos seguindo de carona até São Paulo São Paulo A gente não parou de chover Desde que a gente pegou carona A gente já deve tá aqui umas duas horas Ah, já deve ter umas duas horas aqui dentro do caminhão E não parou de chover mesmo Ah, para e volta Não, não para Tá chovendo, chovendo Chovendo água O tempo todo Chovendo água Chovendo água Caindo água Cai água do céu Opa! Pegamos aí Chegando o meleque, hein? Bom, a gente já tá indo Já andamos bastante A gente tá quase perto já de Juquiá A terrinha lá do nosso amigo Ezinho Ezinho Que tem o... Lembra da Academia Forfit? Mais uma vez aí Nosso abraço pro pessoal do Academia Forfit Ezinho Valeu, amigo! Ó, isso aí tem que tomar cuidado com essas pistas escorregadinhas Olha o engarrafamento na outra pista Isso aí é o pessoal que tá indo pra Curitiba Ó Caraca Chegamos em São Paulo Chegamos 400 quilômetros depois Quantas horas de viagem? Sei lá, 6 8 horas de viagem 8, né? São 10 horas da noite agora A gente tá em Guarulhos Em um lugar chamado Posto Sakamoto 1 Sakamoto 1 A gente parou aqui Olha quem tá com a gente aqui Olha quem veio, ó Tá tão friozinho Que a comida nossa tragou ainda Tá aqui A comida do almoço, ó Tá ótimo Aquele marmitex que sobrou do almoço A gente comprou dois grandões Deu pra sobrar um inteiro Que a gente trouxe Agora a gente vai ficar tentando aqui a noite toda Uma carona pra vassouras Uma carona pra volta redonda Pra algum lugar assim Vamos ver o que que rola Ou a gente vai montar a barraca Um cantinho aí Vai passar a noite aqui Não sei Já são meia-noite e quarenta Ainda estamos aqui no posto E nada de carona Nada Poxa Tinha um moço ali de Paracambi Aí a gente puxou assim Tô falando Ah, não dá pra levar Porque não cabe aqui no caminhão O caminhão dele é mais curto Eu falei Moço, você não tá entendendo Eu boto ali no step Não tem problema Ah, que ali não vai dar e tal Falei Ah, deixa pra lá, né? Aí depois passou um moço de Macaé Só que ele não tá indo pra Macaé Só a placa Ele tá indo aqui pra pertinho Umas cidades pra frente Será que não? Vai saber, né? Bom, acho que a gente vai ter que caçar um lugar pra dormir Sei lá E continuar amanhã cedo Porque meia-noite e quarenta Pedir carona E o pessoal ficou meio desconfiado, né? Né? Pessoal, acho que é isso Acho que o nosso dia hoje foi esse Sem carona Estamos em São Paulo De carona Deus abençoe sua casa Sua família Falta 350 quilômetros pra casa Tamo quase Tamo quase Não se esquece de curtir Compartilhar esse vídeo É muito importante pra gente Sua divulgação é muito, muito importante pra gente Pro canal crescer cada vez mais Deus abençoe sua casa Sua vida Tamo quase chegando lá Pra gente poder começar a usar O muchacho Muchacho El muchacho Um beijo no coração Até amanhã E paz Eu tava dormindo um pouco Porque eu estou cansado Essa pessoa dormiu Eu não tô cansada Essa pessoa dormiu três vezes no caminhão Eu não dormi Gente, é um negócio impressionante Eu entro em carro e fico com sono Um beijo Até amanhã E tchau 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 Tchau